Oi, oi! Ei, 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 ei Sou repegado a animarqueiro Com corações apaixonados Sinceramente eu não sei o que fazer Com essa falta que você está fazendo agora Era bonito que a gente sentia Que você me dizia, não me sai da memória Me visitando, me prego lembrando Da gente se amando, era tão intenso Mas e agora que acabou, e o tempo passou E mesmo sem querer pensar, eu penso O que será que você tá fazendo agora E com quem você está? Quero saber Ainda me lembro de você, mesmo sem você Se lembra que eu existo Ainda me importo com você, mesmo sem você Se importar comigo Meu coração ama você e nunca vai deixar de amar Por que que a amizade às vezes termina em amor? Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falado do que me falou E agora que acabou, tudo virou saudade Pegada de laqueiro Por que será que você tá fazendo agora E com quem você está? Quero saber Ainda me lembro de você, mesmo sem você se lembrar Que eu existo Ainda me importo com você, mesmo sem você se importar Comigo Meu coração ama você e nunca vai deixar de amar Por que que a amizade Por que que a amizade às vezes termina em amizade? Por que que você foi falado do que me falou E agora que acabou, tudo virou saudade? Por que que a amizade às vezes termina em amor? Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falado do que me falou E agora que acabou, tudo virou saudade? Isso é pegada de laqueiro Estou fazendo apaixonados